Quando eu comecei a estudar aqui na Uniswam, o NAP entrou em contato comigo para poder saber tudo o que eu precisava, para poder tirar as minhas dúvidas com relação à faculdade, porque era uma insegurança que eu tinha em relação à inclusão, porque todas as escolas que eu tinha estudado até então, eu fui uma pessoa que trouxe uma certa mudança. Quando eu cheguei aqui na Uniswam, já existia toda uma equipe preparada para poder estar me auxiliando e foi, para mim, um alívio. Depois de três períodos que eu já estava estudando aqui na Uniswam, a Uniswam abriu um programa chamado Transformação. Eles estavam buscando contratar pessoas que tinham deficiências para trabalhar aqui dentro da Uniswam. E eles queriam começar, primeiramente, com os alunos da Uniswam. E o meu nome foi chamado no meio dessa história. Para mim, eu acho que foi uma das maiores realizações, porque eu tinha muita vontade de trabalhar, mas um emprego para uma pessoa com deficiência não é uma das coisas mais fáceis de se encontrar. Quando eu fui chamada para poder trabalhar, realmente eu vi que a Uniswam é uma instituição, como eu posso dizer, comprometida em incluir. E incluir e dar voz à pessoa com deficiência. Sendo uma pessoa com deficiência, eu digo que a Uniswam é uma das instituições mais preparadas para poder estar recebendo você, pois aqui nós temos uma equipe do NAP totalmente preparada, totalmente pronta a atender. E acho que esse seria um dos maiores motivos para você poder estar vindo, fora também o sistema de ensino da Uniswam, que eu também amo esse sistema de ensino, pelo modo como eu aprendo ele, como eu consigo absorver as matérias. O fato da Uniswam ser uma instituição preparada para poder estar incluindo é um dos motivos que me faz estar aqui.